Fala galera, eu sou o Iris Vianna e essa é mais uma história da nossa série A Chata da Minha Irmã. Aqui você se diverte e ri com toda a sua família. E falando nisso, chama todo mundo, prepara aquela pipoca, que o episódio de hoje já vai começar. Festa fantasia? Sim menino, eu tô dando uma festa fantasia, vai ser lá na minha casa e eu até trouxe o seu convite. Jennifer? Isadora? Eita, vou contar pra mim que tu tá pegando esse menino feio, vem aí. Não. Amiga? Moinha? Vai, dois de um pra quebrar o pescoço com essa brincadeira aí. Tá tudo bem amiga. Tá sim. Mas e aí, você vai na minha festa né? Matar me agrada, socializar nem tanto. Mas pode contar com a minha presença. Na visão que eu tive, eu ia beijar o príncipe. Ah, mas a Isadora não vai me atrapalhar. Eu preciso dar um jeito dessa menina não ir nessa festa. Eu preciso dar um jeito. O que é essa Jennifer? Isso o que? A tua irmã toda molhada. Ah, eu falei pra ela andar do meu lado, ela não quis. E aí, quis adorar mais tu, hein minha pia? Pera aí, que a mamãe vai pegar a toalha. Mamãe? Mamãe? Sim? A Tiffany me convidou pra uma festa fantasia que vai acontecer na casa dela. Posso ir? Eu também quero ir. Eu que fui convidada menina. É, mas aqui no convite tá Jennifer e família. É? Uhum. Pode levar sim, mãe. Toma. Mamãe, mas com que fantasia que eu vou? Ah, minha pituquinha. Não se preocupe. Tem uma fantasia que vai combinar direitinho com você. Sério? Pronto. Ficou ótimo. Palhaço? Sim. Gostou? Pera bem, que eu vou contar pra mãe. Mãe! E é? Olha a maquiagem que a Jennifer fez no meu rosto. Que palhacinha mais linda, gente. A senhora gostou? Demais, minha filha. Ah, então tá. Nossa, a senhora tá falando que tá bonito, eu acredito. É, mas tá faltando uma coisa. Cadê a roupa? Tá aqui. Vai logo se vestir que a gente tá atrasada, viu? Olha aí, mamãe. Meu Deus do céu, maravilhosa, filha. Mamãe vai até tirar foto. Vai, vai, esposa. Isso, isso. Muito bem. Coloca a mão na cintura. Isso. Tá linda demais, Isadora. Ah, maninha, sinto muito. Mas tá na hora de criança dormir. Olha só que modelo, gente. A modelo da mamãe. Show, show, show. Tá comendo o que, Jennifer? Bosta. Eca. Tá vendo que é iogurte não, menina? Ah, eu também quero. Pode dividir com a sua irmã. Tá. Tem mais um na geladeira. Pode pegar pra tu. Come logo, Isadora. Daqui a pouco eu vou pedir o Uber pra nós. Jennifer? Ô, Jennifer. Bora, minha filha. Acorda. Mamãe do céu, a festa tá atrasada. Que festa, menina? Tu fez foi dormir aí no sofá. Dormir? Dormir, eu feito uma pedra. Chamei, chamei, chamei. Tu não acordou. E a Isadora foi pra festa? É, tive que levar ela, né? A bichinha já tava toda arrumada. Meu Deus. Será que eu tomei o iogurte errado? Tô indo do mercado. Qualquer coisa me liga. Isadora? Isadora? Você não vai contar pra mamãe que eu tirei três em matemática. A não ser que queira perder a cabeça. Depois que ela descobrir que você colocou o sonífero no meu iogurte. A mãozinha. E aí, maninha? Gostou da nova Vandinha? Falta muito pouco pro nosso canal atingir 6 milhões de seguidores. Se cada um de vocês convidar um amigo ou uma amiga a se inscrever no canal, logo, logo a gente vai atingir essa meta. E aí, posso contar com vocês? Tchau, 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 tchau Obrigado.